Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha iluminá-los para entender a sua santa palavra. Nós estamos aqui ainda na Galileia, mostramos logo inicialmente uma parte da Galileia, por conta de estar um pouco nublado, não dá para ver o mar da Galileia. Mas você pode sentir a sensação de calor ou a sensação dessa terra santa. Eu vou mostrar novamente para vocês um pedacinho desse pedaço daqui da Galileia. Aí, a Galileia, nós estamos aqui no hotel, trabalhando para que domingo agora nós estejamos estendendo as mãos sobre todos os que creem para receber o Espírito Santo lá diretamente do cenáculo, lá em Jerusalém. Nós vamos para Jerusalém neste domingo, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, nós estaremos transmitindo ao vivo, ao vivo, a oração em favor das pessoas que creem, que querem, que buscaram, que estão fazendo o jejum de Daniel. Mas eu queria passar para vocês o seguinte, o livro de Atos fala da história, do princípio da igreja do Senhor Jesus e diz aqui em Atos 8, capítulo 8, versículo 14, que os apóstolos, aqui diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria, lembra que eu falei um programa de ontem, Samaria, os samaritanos eram, assim, radicalmente contra os judeus, eles não se davam. Por isso que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ela disse, quando Jesus pediu água, ela falou, como você, sendo judeu, pede água a uma samaritana, quer dizer, uma mulher que não tem nada a ver com vocês, mas os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo, tomando conhecimento que Samaria recebera a palavra de Deus, Samaria recebeu a palavra de Deus. E, de repente, você é uma samaritana, é um samaritano que recebeu a palavra de Deus. Quer dizer, você era católico, espírita, evangélico, budista, muçulmano, judeu, mas você está recebendo a palavra de Deus. Então, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, acata, submete, se sujeita à palavra de Deus de forma humilde. Então, o Espírito Santo desce sobre essa pessoa. É o que aconteceu naquela época. Ouvindo os apóstolos que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, quer dizer, oraram, Pedro e João, oraram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Muito legal isso. Então, somente eram batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quer dizer, eles não fizeram jejum de Daniel, eles não se prepararam, eles não fizeram jejum, nada disso. Eles apenas receberam a palavra de Deus de forma própria. de forma humilde, de forma sincera, pura, verdadeira. E se entregaram a essa palavra. Então, o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, desceu sobre eles quando Pedro e João impuseram-lhes as mãos. Só isso. Então, minha amiga e meu caro amigo, você não precisa necessariamente merecer para receber o Espírito Santo. Mas você precisa ter um coração sincero, um desejo sincero, uma humildade de dizer, de dizer, ó meu Deus, eu tenho seguido a minha religião, eu tenho sido fiel na minha igreja, eu tenho sido fiel. Enfim, talvez você seja até da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você não tem o Espírito Santo ainda. Por quê? Por quê? Porque acho, eu penso, acredito, é um pensamento meu, mas eu acho que faltou ainda sinceridade, faltou ainda verdade, faltou sobretudo uma entrega, uma rendição completa e total ao Senhor Jesus Cristo. você tem estado conosco na Igreja Universal do Reino de Deus, mas a sua entrega é em busca de pão e peixe, quer dizer, de milagres, de solução de problemas. Você quer resolver os problemas? Você primeiro quer resolver os problemas para depois entregar a sua vida para Jesus. Não dá, não dá. Primeiro você tem que priorizar o altar. O altar representa Deus. E do altar é que vem o Espírito Santo. E do altar é que a gente recebe o Espírito Santo. Então você que quer ser batizado com o Espírito Santo, nós estamos fazendo o que nós podemos. Mas Deus só pode descer, só pode descer sobre aqueles que têm o mesmo Espírito que tiveram esses samaritanos que aceitaram a palavra, obedeceram humildemente e se entregaram e vivenciaram a fé na pessoa do Senhor Jesus. não adianta a pessoa querer dar um jeitinho. Os samaritanos não tentavam dar um jeitinho. Ser meio samaritano e meio cristão não dava. Ou era cristão de fato e de verdade, seguidor do Senhor Jesus, ou não eram. E a verdade é essa. A fé exige definição. Você tem que ser definida, definido na sua fé. Ou é, ou não é. Ou vive no pecado, ou vive na santidade. Ou vive para Deus, ou vive para o inferno, ou para esse mundo, ou para si mesmo. Você não pode ficar tentando conciliar o Deus desse mundo com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, com a palavra de Deus. Não dá. Por isso, a palavra de Deus ensina para a gente o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos nos comportar. A nossa humbridade tem que ser exelada. A nossa moral, a nossa conduta em relação às pessoas, sobretudo em relação a Deus. Mas quando a gente é, tem um comportamento ilibado diante de Deus, espiritualmente, moralmente, naturalmente, a gente também é com o nosso semelhante. Por isso diz o texto, Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, todas as tuas forças, de todo teu entendimento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, da forma como a gente se relaciona com Deus, a gente também se relaciona com o nosso semelhante. Então, nós tornamos-nos pessoas melhores, honradas, que cumprimos a nossa palavra. A palavra empenhada é praticada, é obedecida. Então, amiga e amigo, talvez você seja uma samaritana ou um samaritano, mas não importa. Ah, o bispo, mas eu não fiz o jejum de Daniel. Eu entrei agora, eu não estou sabendo, não faz mal. Hoje mesmo, você pode começar a mergulhar na palavra de Deus, a sua mente, o seu pensamento, o seu coração, os seus olhos, focarem nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras vão te dar o direito de você chegar no domingo agora, receber o Espírito Santo. Porque foi isso que aconteceu com os samaritanos. Portanto, Pedro e João desceram a Samaria para orar e levar as pessoas que creram em o Senhor Jesus, através da sua palavra, receberam o Espírito Santo. E no que eles impuseram as mãos, pronto, receberam o Espírito Santo. Essa é a proposta para este domingo, às 10 horas da manhã, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. E é claro, é óbvio que nós vamos, vai ser gravado e vai ser repetido em outros horários também, essa oração de ministração, de oração, de imposição de mãos espirituais, pela fé, em todos aqueles que têm crido nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Deus abençoe e amanhã estaremos de volta aí com vocês. Vou dar mais apenas uma pala para vocês assistirem aí um pouquinho, curtirem um pouquinho aqui da Galileia. Não dá para ver o mar, mas dá para ver, para sentir, atrás daquelas montanhas, que tem o mar ali. Provavelmente amanhã nós teremos uma visão melhor. Deus abençoe a vocês todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, ó. Amém. Amém.